Ai, carnaval, não vou de novo, não vou de novo, então tá bem... Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais uma maquiagem de carnaval pra vocês arrasarem, gente quando vocês forem pular aí o carnaval, curtir, que afinal está chegando, então já reproduza essa nega aqui, amiga que é super facinho de fazer e eu tenho certeza que vocês vão conseguir reproduzir aí na casa de vocês Então antes de continuar assistindo o vídeo, já deixa o like de vocês, que é super importante aqui pro canal. Quem não for inscrito já sabe, né? Se inscreve aqui abaixo no botãozinho vermelho pra ficar por dentro de todos os vídeos e ative o sininho também pra receber a notificação de quando tiver vídeo novo aqui no canal. Beleza? Então bora lá conferir como que eu fiz essa maquiagem super linda, super fácil de fazer, que eu tô assim, ó, apaixonadíssima por ela, gente. Olha, amei muito. Vem comigo. Bom, amores, já deixei um olho pronto pra adiantar um pouquinho aí o vídeo pra vocês e a gente vai fazer esse lado direito aqui juntas. E eu vou usar apenas essa paletinha aqui da Ruby Rose, gente, mas vocês podem adaptar com a paletinha que vocês tiverem em casa, tá? Não precisa necessariamente ir correr numa lojinha e comprar ela, tá bom? Então vamos começar. Bom, vou começar passando o corretivo na pálpebra, então vou usar essa paletinha aqui, tá? Que é da Jasmine. E vou passar em toda a pálpebra, gente. Todo o côncavo, tudo, todo o olho. Corretivo aplicado. Agora eu vou usar esse tomzinho aqui de marronzinho. Pra dar uma corzinha assim no côncavo, tá? Então vou depositando aqui e esfumando pra cima. E vou trazendo aqui pro canto, tá? Também. Toda essa sombra marrom. Agora eu vou voltar com o meu corretivo, que eu passei primeiro. Pra fazer tipo um semi-cut. Não precisa ficar nada certinho, tá, gente? Semi-pronto. Agora eu vou usar esse tomzinho aqui de azul, que ele é um... Tipo um grafite, sabe? Um azul, um cinza. É uma cor bem bonita. E eu vou passar por cima desse canto, tá, gente? Agora eu vou pegar esse tomzinho aqui de azul. E vou colocar aqui no cantinho, tá? Depositando. E já meio que esfumando com esse azul, pra não ficar nenhuma marcação, tá? Parece que não vai dar certo, mas no final vai dar certo, gente. Agora eu pego outro pincelzinho e vou esfumar isso aqui tudo. Vou subindo. Aí eu volto com o primeiro pincel, que a gente passou o marronzinho. E dou uma esfumadinha aqui por cima, pra dar uma misturada. E o nosso olho tá pronto. Agora vem a parte mais legal, mais divertida, que é mexer com glitter, né? E eu vou passar esse prime aqui na pálpebra. Só aqui no mais clarinho. Nesse tom de azul mais clarinho. E vou dando um batidinho, espalhando ele. Agora, gente, eu vou usar dois glitters, tá? Esse aqui, que é da Dylos. Ele é o neon. Ele é um branquinho, que tem umas partículazinhas roxinhas. Não sei se vocês vão conseguir ver certinho. E por cima dele, eu vou passar esse aqui, que ele é o asa de borboleta. Número 261, que é da Cigana. E ele é coloridão, assim. Tem verde, tem rosa, tem azul, tem preto. Ele é muito lindo. E vou misturar os dois, mas primeiro eu passo o da Dylos. Vou aplicando o da Dylos. O da Dylos é bem sutil, gente. Bem sutilzinho. Vou trazendo aqui pro cantinho também. E agora, por cima, eu vou passar o coloridão. E assim vai ficar o nosso olho, gente. Não sei se vocês vão estar vendo certinho o brilho aqui no olho. Eu tô gravando agora à noite, mas tá maravilhoso aqui pra mim, né? E agora eu vou fazer um delineado bem fininho, pra ser a base do cílio, sabe? E não ficar mostrando a colazinha. Bom, amores, cílios aplicado e também já preparei a pele. Eu usei o Prime da Ruby Rose e também a base da Pausa para Feminices, tá? E agora vamos finalizar o olho, tá bom? Vou fazer a parte de baixo agora. Vou passar esse lápis da Bouty, o Perfect Up. Ele é um lápis iluminador. Vou passar aqui na linha d'água. E vou passar essa sombra aqui, a mais escura. Peguei demais. Aqui embaixo, gente. Agora, pra iluminar abaixo da sobrancelha e passar aqui no cantinho também, eu vou usar esse iluminador aqui mais branquinho dessa paleta da Ruby Rose, tá? E vou passar aqui no cantinho. Pra ficar bem iluminado. Bom, oi, tá pronto. E agora vamos mexer um pouquinho aqui na pele e colocar um brilho, né, gente? Porque afinal, é maquiagem para o carnaval, né? Então tem que ter muito brilho. A gente pode abusar nessa época. Então, vamos aproveitar. Bom, eu vou usar esses estraisinhos aqui, que eu paguei R$3,50 na cartela, tá? E eu vou usar essa florzinha aqui, que parece uma estrela. Então, vamos usar ela aqui hoje. E vou colocar ela, gente, aqui na minha testa. Então... E ficou assim, tipo um coração, mas aí eu não fechei, né? Porque eu acho que vai ficar um pouquinho estranho. E agora eu vou finalizar com iluminadores, né? Porque eu tenho que ter um iluminadorzinho. Então, vou passar aqui... Iluminador, maquiiluminador... Tô usando esse aqui da paletinha da Ruby Rose, tá? E tô misturando esses dois. E agora, pra finalizar, falta só o batom. E eu vou usar esse aqui, que ele é o Felizes para Sempre, da Pauta para Feministas. Ele é um coralzinho e tem um brilho também maravilhoso. Então, é ele mesmo que eu vou passar. Bom, amores, então essa é a segunda opção de maquiagem pra vocês. Curtirem aí o carnaval. E, ah, gente, eu passei aquele batom Felizes para Sempre, da Pauta para Feministas. E por cima, eu passei o Plastic Glossy, que esse aqui é o Rose Gold, tá? Da Bluna Tavares também. E eu fui dando batidinhas com o Plastic em cima do Felizes para Sempre, tá? E foi esse resultado aqui que vocês estão vendo. E eu amei. Achei que combinou super com a maquiagem dos olhos, tá bom? E é isso, amores. O vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E reproduzam aí na casa de vocês, que ela é super fácil de fazer. Ela só demora um pouquinho mais pra fazer do que a primeira opção que eu dei aqui pra vocês no canal. Aliás, quem não conferiu, eu vou deixar aqui no cards, aqui em cima, pra vocês conferirem. Porque ela é super facinha de fazer. Mais fácil ainda que essa. E eu tenho certeza que vocês vão arrasar por aí, tá bom? E é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!